Fala galera do YouTube beleza pessoal nesse vídeo aqui de hoje eu estarei trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de tutorial beleza e no tutorial de hoje eu vou estar ensinando aí a vocês a como fazer jailbreak no iOS 8.4 Então galera primeiramente para a gente começar aqui a fazer o tutorial vocês vão entrar aí nesse link que eu estou deixando na descrição do vídeo que é do site do TAIG que vai ser por meio desse programinha que a gente vai fazer o jailbreak. Após vocês baixarem aí esse programa vocês vão ir no seu iDevice e vão desabilitar o buscar meu iPhone e se você tiver senha ou um Touch ID vocês também vão ter que desabilitar. Quando você desabilitar o buscar meu iPhone ou alguma senha aí que você tenha vocês voltam no seu computador, abram aí o programinha do TAIG e já podem clicar em Start que o jailbreak vai começar. Após o processo chegar a 100% vocês vão ver que ele vai aparecer uma mensagem aí que o jailbreak foi feito com sucesso. Então o seu iDevice vai reiniciar e quando ele ligar novamente o SIDA já estará instalado aí. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto